Eu consigo transmitir, acima de tudo, o meu carinho que eu tenho pelos seguidores e a minha humildade. Mas de vez em quando aparece. Aí um atleta me mandou um direct. Um atleta, é. Um atleta. Vocês não conhecem, tá? Não é um atleta conhecido. E ele disse que pra mim tudo é muito mais fácil, porque eu tenho dinheiro. Perguntei pra ele. Eu entendi, atleta. Você não trabalha. Você faz consultorias online. E treina, dorme. Acorda, treina, dorme. Acorda. E pra mim é fácil. O fácil é pra você. Que tem a oportunidade de viver só pro esporte. Abre o computador. Faz umas consultorias. Sem crefe mesmo. Sem CRN mesmo. Depois vai lá. Vai lá. Treina. Curte seu treino. Descansa. Faz sua comida. Fácil. Mas eu vou ficar com a frase que meu querido amigo Nicolas. Um cara que eu admiro demais. Postou hoje no Instagram. Seja tão forte. Tão forte. Ao ponto de ser impossível de ser ignorado. Olha isso, hein? É, gente. Cuidado, tá? Cuidado. Porque o sucesso incomoda. O sucesso incomoda. Vai num colega teu. Que você acha que é teu amigo. Olha no fundo dos olhos dele assim, ó. E fala. Nossa, eu estou muito bem hoje. Tô ganhando dinheiro. Casei com uma mulher linda. Uma casa maravilhosa que eu tô comprando. Estou feliz da vida. E olha nos olhos dele. Na hora que você falar isso. Observe a reação dele. Se ele vier com frases do tipo. Nossa, tá metido hoje. Nossa, tá se achando. Cuidado. Ele não é seu amigo. Porque ele está incomodado com o teu sucesso. Agora, se ele olhar pra você. E dizer. Poxa, que bom, meu irmão. Sempre torci pra você. Puxa vida. Agora eu fiquei feliz. Que bom que você está bem. Nossa, ótima notícia. E você vê a alegria nos olhos dele. Abraça esse cara. Esse cara é seu amigo. E é algo raro. Muito raro de acontecer. Amizade é algo muito difícil. Algo muito raro. É mais fácil você ganhar muito dinheiro. Do que ganhar um amigo. Eu, graças a Deus, posso dizer que tenho. Amigo. Tá bom? Então, guardem bem essa frase. Que eu aprendi com um grande palestrante. Chamado Leandro Karnal. Que muitos de vocês devem conhecer. Uma boa tarde pra vocês. Amigo. 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 Legendas por TIAGO ANDERSON